hoje eu vou falar pra vocês de black magic pra isso eu trouxe alguns produtos do nosso estoque a começar pelo sonho de consumo de todos vocês e meu também o atem mini todo mundo quer atem mini o atem mini atem mini pro atem mini pro iso tudo isso e muito mais muito bem estamos diante aqui de uma amostra dos produtos black magic que você encontra aqui na sigma uma revenda autorizada black magic que trabalha com toda a linha black magic a sigma ao longo dos seus 27 anos de mercado pode oferecer pra vocês além do suporte técnico a garantia brasil e o treinamento a sigma dispõe de showroom para testes e demonstração de produtos venha nos conhecer e aí 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 e aí